O que é o picolé? Olha o picolé! O que é o picolé? 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 O picolé? O picolé? O picolé? O picolé? Oi, você viu a minha avó? Não! Tá, obrigado! O Brasil somos nós E nós só vamos ser um país sem corrupção quando mudarmos a atitude Não adianta indignação de braços cruzados Vamos partir para a ação Viva a honestidade no trabalho, no trânsito Aonde quer que você vá Vista essa camisa e seja você mesmo uma área livre de corrupção